Barão da América, direto de Nova Iorque. Vamos ao noticiário internacional por aqui. A gente aciona, então, o Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, porque lá hoje o Conselho de Segurança se reuniu para, mais uma vez, tentar discutir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mas as notícias não são boas, hein, Barão? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Fala, Fulmento. Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Não deu certo, né? De novo, não houve acordo no Conselho de Segurança da ONU, que desta vez votou uma proposta feita pelos Estados Unidos, que queriam cessar-fogo desde que o Hamas entregasse, libertasse os reféns que estão em seu poder desde o ataque de outubro do ano passado. Mas tanto a China quanto a Rússia, países que têm poder de veto, rejeitaram a proposta dos Estados Unidos. Como o próprio país, os Estados Unidos já tinham feito em outras propostas, até aquela brasileira, quando o Brasil assumiu de forma rotativa a presidência no Conselho de Segurança da entidade. O fracasso das negociações, mais uma vez, prossegue. O governo americano mudou, aparentemente, seu pensamento. Lá atrás mostrava uma ligação direta com o governo de Israel, mas agora o presidente Joe Biden tem impressionado o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para que ele interrompa as ações na faixa de Gaza, principalmente ali agora, na região de Rafá, para onde se deslocaram mais de um milhão e meio de refugiados palestinos. Uma outra proposta de Moçambique pode ser votada ainda hoje. A proposta da delegação de Moçambique quer que o cessar-fogo ocorra durante o Ramadã. Então vamos acompanhar ao longo da tarde de hoje para saber se essa proposta será aprovada aqui no Conselho de Segurança ou não, frumentou. Vamos acompanhar. Ficamos de olho nos desdobramentos. Obrigado, Vilbarão, pelas suas informações e participação por aqui. A gente volta a conversar na segunda-feira. Um bom trabalho e um bom fim de semana por aí. Para você também. Até mais. Obrigado.